Fala Arq, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o padrão arquitetural MVVM e você vai entender exatamente como esse padrão funciona com o viés arquitetural, de forma que você vai conseguir direcionar corretamente o uso desse padrão no seu projeto. Então, bora lá! Arq, esse aqui é um conteúdo um pouquinho diferente dos tradicionais sobre MVVM. Ao invés de nós nos focarmos aqui, direcionarmos para código ou para como implementar o padrão sobre o ponto de vista de desenvolvimento, nós vamos falar um pouquinho mais sobre arquitetura, os padrões que a gente consegue, de repente, utilizar em conjunto e como que funciona, os prós, os contras, as vantagens desse padrão, bem como se vai valer a pena para o seu projeto, tudo bem? Bom, antes de mais nada, tem muitas pessoas que confundem bastante e que dizem que, poxa, o MVC e o MVVM e o MVP são todos parecidos e a verdade é que nesse conteúdo vai ficar claro para você como é diferente. Se você quiser saber como o MVC funciona, eu estou deixando aqui um link nos comentários e também aqui no topo desse vídeo para você assistir, depois desse conteúdo, como que funciona o MVC também, tudo bem? Bom, e de onde vem o MVVM, né? O MVVM foi implementado por arquitetos lá da Microsoft na época do Windows Vista, é exatamente a época que foi criado ali o WPF e também o Silverlight, ele foi criado exatamente para compor esse ferramental, para implementar os aplicativos dentro destas tecnologias. E depois disso, com o passar do tempo, os desenvolvedores e arquitetos de outras tecnologias viram as vantagens desse padrão e passaram também a adotá-los em outras tecnologias. E para que serve o MVVM? Bem, ele serve para você desacoplar totalmente, integralmente, a camada de view, que é a camada de apresentação, a camada que é entregue para o usuário final do restante, da parte de lógica de negócio e até mesmo da lógica que mantém o estado da sua view. Isso faz com que se torne muito mais simples testar, por exemplo, as demais camadas, as camadas que compõem e mantêm o estado da interface, tudo bem? Eu estou falando sobre as três camadas deste padrão. Primeiramente, falando da view, a view é a camada onde você implementa, literalmente, a interface com o usuário, tudo bem? Então, imaginando que você está em uma tecnologia HTML, por exemplo, seria, literalmente, a parte onde você tem ali o HTML, CSS e até mesmo o JS ali do teu front, ligado diretamente à exibição, efeitos do front-end. Se você estivesse falando de uma tecnologia Forms, voltada para Windows ou para Linux ou para Mac, seria ali a camada de formulários, a camada que monta as janelinhas ali da interface gráfica, tudo bem? Então, isso daí seria a nossa camada view. E sim, o code behind dele também faz parte dessa camada view, olhando para o MVVM, tudo bem? Bom, daí na sequência nós temos a camada model. A camada model, muitas vezes ela é até anêmica, na concepção original do padrão, ela era uma camadinha anêmica, que faz uso ali de Poco, falando do mundo .NET, ou de Pojo, falando do mundo Java, que consiste em trabalhar com as propriedades, com tipos nativos, do tipo int, string, char, boleano e por aí vai. Nada de tipos mais complexos, que envolvam principalmente o uso de outras tecnologias, referências com links de outros tuquites e etc., tá bom? E na sequência nós temos a camada view model. Essa é a camada que tanto mantém o estado da view, como mantém ela sincronizada com a model. Então, ela, por exemplo, obtém informações da model e sincroniza a view com esses dados. E a mesma coisa caso tenha alguma alteração na view. Se você alterar o estado de algum elemento ali, por exemplo, uma informação de um campo de texto, esse campo automaticamente é refletido na model. E quem faz isso? A view model, tá? Então, ela é uma camada que faz as coisas acontecerem ali de forma mágica, né? Então, essa é a grande responsabilidade dela. Bom, então vamos para o diagrama, onde eu vou explicar como esse padrão incrível funciona. E na sequência nós vamos falar sobre prós e contras, e também de alguns frameworks, os quais você poderá utilizar para direcionar o uso de MVVM. Muito bem, então este aqui é o diagrama e ele é bem simples, né? Nós temos literalmente só essas três camadas, view, view model e model. E este padrão, o ponto de entrada dele é uma view. Então, tipicamente, você acessa diretamente uma view e é ela que depois é responsável por chamar todo o restante. Ela vai se conectar com as demais camadas, tá? E a view, ela também pode invocar outras views. Você pode ter aqui um link, por exemplo, um HTML, né? Que leva para uma outra página diretamente, de uma view para outra, tá? Que pode até ser mesmo um conteúdo estático de uma view para outra. E esse binding depois, né? Que a gente vai falar, ele acontece a partir do invoke dessa view, a partir da chamada desta view. Essa view, tipicamente, ela tem aqui um code behind. Esse code behind que a gente está falando aqui, ele tem que ter os elementos que representem diretamente o nosso front-end, tá? As propriedades e tudo mais. Se a gente estiver falando de um HTML, muitas vezes o próprio elemento input ali, ele já pode ser utilizado, como a gente tem o JavaScript por trás, né? Ele vai acabar interpretando diretamente o teu elemento. Mas caso você não tenha, ou não seja, né, HTML, não seja o web, a tua aplicação, você vai precisar de uma camada que tenha ali a representação dos seus elementos, do seu textbox, do seu botão e de qualquer outro elemento gráfico que você tenha na sua interface. Na sequência, é necessário que você tenha aqui a sua camada view model. Essa camada implementa o design partner observable. Para quê? Para ficar observando o que acontece na nossa view. E, tipicamente, para que isso aconteça, para que a gente tenha o link entre a view model e o view, eu preciso de uma camadinha intermediária aqui para fazer o que a gente chama aqui de data binding, que é, literalmente, configurar a view model para a view. Dizer, por exemplo, que o campo nome, que é esperado aqui na view model, é o campo txt nome da view, por exemplo, tá bom? Ou então, igualzinho, o nome na view é o nome na view model. Então, precisa ter alguém aqui que faça essa ligação entre os elementos da camada view com a view model. Bacana? Isso é fundamental, senão o padrão não funciona. Então, esse carinha aqui, o data binding, é o cara que faz essa ligação e que mantém tudo desacoplado. Então, eu tenho minha view totalmente solta, né? Eu implemento minha view do jeito que eu quiser aqui, coloco um campo novo, se for o caso. E a mesma coisa aqui para a camada da view model. Logicamente, se esse elemento novo aqui na view precisar de algum tipo de controle, de algum tipo de persistência de dados, por exemplo, eu preciso configurar também o meu data binding para ligá-lo à minha view model. Se eu não fizer isso, vai dar ruim. Não vai funcionar, né? O campo vai ficar ali sem alteração de estado e sem a persistência, beleza? E aqui, a view model, ela também é responsável, como nós falamos, por fazer a comunicação com a model. Então, ela, de repente, vai instanciar a model aqui. E, tipicamente, de acordo com mudanças aqui na nossa model, que a gente pode colocar aqui a partir de eventos que acontecem nela, a nossa view model aqui fica ouvindo esses eventos. E, de acordo com que esses eventos sejam aqui disparados, né? Ela ouve e, de repente, trata aqui já de atualizar o estado da nossa view. De novo, usando, como a gente falou aqui, o padrão observable. Tudo bem? Então, percebe que nós temos aqui um padrão que é totalmente desacoplado. Eu tenho a minha model, que é instanciada aqui na minha view. A minha view model fica ouvindo os eventos da minha model, para atualizar aqui, de repente, a minha view. E aqui, através do data binding, eu aplico o meu padrão observable aqui para atualizar a minha view. Então, fica tudo totalmente desacoplado. Testes unitários. Se eu for fazer algum tipo de teste, eu posso aplicá-lo diretamente na minha view model. De repente, eu posso até mocar a minha model, eu colocar uma mock aqui, injetar a dependência dele aqui na view model. E eu não tenho view. Eu posso fazer o teste direto na minha view model. Porque eu faço o binding ali em um mock também, né? E eu fico tratando ali o valor da persistência da minha view model, né? Nesse mock. Então, com isso, fica muito mais fácil de você testar, por exemplo, a camada de front-end. Ao invés de você ficar colocando ali um framework para acessar a tela e preencher ali os campos e tudo mais, né? Cada mudança que você tem do teu back-end, né? Você depois tem que alterar o teu front-end, que tem que acontecer mesmo. Mas aí, ainda por cima, você tem que rodar ali um ferramental que roda a aplicação, preenche a aplicação, né? Cada mudança de campo tem que pensar nos novos valores ali para a interface, né? Para clicar, de repente, no item ali e preencher. E por aí vai, né? É complexo fazer isso. Embora hoje em dia existam ferramentais aí que ajudem pra caramba nessa missão, acaba sendo algo complexo, né? E aqui o próprio desenvolvedor pode fazer o teste unitário da ViewModel, né? E ele vai ter exatamente o resultado que se deveria ter ali na View. Tudo bem que precisa se manter o cuidado, né? Já coloquei um campinho novo aqui, tem que preencher aqui também. Tem que, no mínimo, fazer um teste ali rodando a aplicação para ver se esse binding aqui de um campo novo, por exemplo, aconteceu. Mas que todos os cenários de teste podem ser feitos a partir daqui, né? Da ViewModel, isso é fato. E aí tem um ponto bem importante que, originalmente, como a gente falou, né? A Model, ela deveria ter ali somente classes anêmicas ali e por trás deveria-se ter, sim, outras camadas para, por exemplo, popular a Model. A Model, originalmente, ela poderia ser, inclusive, um elemento retornado do Entity Framework, né? Que isso foi pensado para tecnologias Microsoft. Então, acoplando ali o Entity Framework, que é um ORM, ele já tem as classes de dados que são pouco. Então, em tese, a ViewModel teria ali o trabalho de manipular essas classes e linkar com o FrontEnd. A inteligência de negócio estaria na ViewModel. Muito embora, hoje em dia, isso não seja uma boa prática. Por quê? Esse padrão aqui, em geral, ele é utilizado para a camada de FrontEnd, o que a gente chama de ClientSide, ou seja, o que roda no lado do usuário, do usuário final. A camada, literalmente, ali, de HTML, JS, CSS, o que fica no device do usuário. Beleza? Então, dessa forma, não tem como você ter, por exemplo, um ORM lá no FrontEnd. Não tem como você ter essas tecnologias e toda essa tratativa de regras de negócio por lá. Então, atualmente, o que é comum fazermos? É termos aqui no nosso FrontEnd a implementação das regras de interface. Ou seja, um tratamento aqui do que pode e o que não pode, preencher o campo A aqui, o 2 precisa ser preenchido também, senão não habilita um determinado botão, ou marcar ali como obrigatório determinado campo. E todo outro tipo de regra que a gente venha a ter, por exemplo, de datas. A data de nascimento não pode ser superior do que a data atual. A data de nascimento não pode ser no futuro. Ou talvez tenha que ser, se for de um agendamento de nascimentos ali, uma previsão de quando vai nascer um bebê, por exemplo, um controle de pré-natal tem que ser no futuro, não pode ser no passado. Então, todo esse controle iria para o FrontEnd também. Logicamente, o MEC também tem que ter essa tratativa. Mas isso facilita essa dupla validação, facilita a experiência com o usuário, melhora também essa experiência com o usuário, porque logo de cara ele tem ali já a resposta, se pode, se não pode, se aquele campo está certo ou não, não depende de um submit no servidor para ter o retorno, e aí sim ele processar. Isso também faz com que tenhamos um menor uso do server-side, que é onde fica o processamento principal, a parte core da aplicação. Tenho menos requisições para lá se eu tiver uma boa tratativa no meu FrontEnd. Beleza? Então, tenha em mente que o MVVM é um padrão arquitetural utilizado fundamentalmente para Front, diferente do MVC que dá para a gente utilizar também ali, pensando que a Vue talvez seja uma camada de API, dá para a gente aplicar esse padrão arquitetural para Back, o MVVM já é inviável. Daria? Daria. Mas é inviável. Não faz sentido você tentar aplicar esse padrão para Backend. Beleza? Bom, e logicamente, a nossa model aqui nesse contexto, ela pode ser uma camada, por exemplo, de serviços, que invoca serviços e retorna o resultado dele em forma de model para VM, tá? Então, tipicamente, é assim que funciona. A gente tem uma model que faz um papel mais de faceide, tá? Aqui vale a pena você aplicar o padrão de projetos faceide para fazer esse link com serviços externos, tá? Que vão popular essa model. Então, nesse caso, esses serviços externos podem ser BFFs, podem ser APIs, tá? Ou então podem até ser, literalmente, né? Algum tipo de Backend ali, feito sob medida para essa aplicação, né? Que não é nenhuma dessas coisas, que é literalmente Backend mesmo, né? Um componente entregue de alguma forma diferenciada, tipo um UDP ali que entrega streaming, ou então um binário nativo, né? A gente poderia estar falando aqui de um Team Client, por exemplo, que tem uma aplicação que entrega nativamente para o Frontend via TCP e IP, né? De forma binária ali as informações do Backend, e por aí vai, tá? Tudo aí é possível dessa camada model para trás. De novo, mantenha em mente que o MVVM é para Front, e aí a nossa ligação com o Server Side é a nossa camada model. Então, fica bem claro aí como que a gente pode trabalhar com esse padrão. Então, daqui para trás, eu posso ter, inclusive, abordagens arquiteturais totalmente diferentes. Talvez eu trabalhe com DDD só lá no meu Backend, né? E o meu Frontend é só uma forma, realmente, de input-output da minha camada central ali, que aplica, né? Por exemplo, como a gente falou aí, DDD, né? Que tem todo um pensamento de segmentação por domínios, ou qualquer outro tipo de abordagem arquitetural, beleza? Então, a gente tem aqui um corte, né? A partir da model. Da model para trás, a gente pode ter um outro universo de programação, né? E da model para frente aqui, a gente trabalha, literalmente, com MVVM, né? Precisa ter todas essas regras aqui para funcionar direitinho, tá bom? Bom, deu para perceber também que aumenta a complexidade, né? A gente tem que pensar aqui nos eventos de retorno da model, a gente precisa tratar de implementar sempre um observo bom aqui. E aí, existem alguns frameworks que ajudam a gente já a implementar o MVVM, que já trazem ali todo um conjunto de ferramentas, né? Para facilitar esse trabalho de configuração de bindings e tudo mais. Então, falando de algumas ferramentas aí que você pode utilizar para fazer a implementação de MVVM com mais tranquilidade, né? Então, nós temos, por exemplo, no mundo do .NET, o DevExpress MVVM e o Prism Library, que são bibliotecas aí hiper conhecidas, né? E veio do .NET, o Prism, acho que foi a primeira biblioteca, pelo menos que eu me lembre, que implementava, que forçava você a implementar MVVM. Já pensando em front-end, voltado para o mundo HTML e Framework Javascript, nós temos o Knockout, que eu acho que foi a primeira tecnologia a suportar MVVM, né? A primeira Library Javascript a suportar MVVM. E nós temos os hiper conhecidos e utilizados frameworks Voo, Angular e React. Existem muitas outras tecnologias que suportam esse padrão, que facilitam o uso desse padrão. Você não precisa usar nenhuma ferramenta específica para implementá-lo. Você consegue implementá-lo utilizando as práticas que nós ensinamos neste conteúdo. É amplamente possível. Mas um ferramental como esse facilita bastante. E existem ferramentas em todas as plataformas, em Java, em Python, e por aí vai, tá? Em todas as tecnologias existe sempre ali um ou mais pacotes para implementação, para facilitar a implementação do padrão MVVM no seu projeto. Muito bem, então agora chegou a hora de falarmos sobre prós e contras. Eu separei quatro prós e quatro contras deste padrão arquitetural. Então, começando pelos quatro pontos prós. O primeiro é que ele encoraja que tudo seja implementado de forma segmentada. E encoraja demais, tá? O desenvolvedor, ele vai pensar literalmente em construir a Vue Model ali totalmente desacoplada, sendo algo que possibilite ali o link de interfaces a ele. E não que seja literalmente o back-end de uma interface, de uma Vue. E que o Vue seja implementado totalmente segmentado, de forma que até mesmo um profissional com uma expertise totalmente diferente pode implementá-lo. Uma pessoa de UX, por exemplo, com foco ali total em usabilidade. O segundo ponto positivo é que a Vue Model possibilita que você acople a ela inúmeras Vues diferentes. Então, eu poderia ter uma Vue, por exemplo, específica para um front-end de um cliente A e uma Vue separada para um cliente B. Isso possibilitaria, por exemplo, o trabalho com White Labels, né? A gente poderia ter toda a implementação de regra de negócio separada de um front-end ali customizado para cada cliente que vai fazer o uso desse ferramental. Posso fazer isso de forma totalmente segura e desacoplada, sem riscos de ficar quebrando a minha aplicação por usar um core igual, né? O mesmo core para ferramentas ali para clientes diferentes. O terceiro é que melhora demais a manutenabilidade. Como tudo é desacoplado, é possível testar tudo de forma separada e também evoluir de forma separada. Evoluo só uma camada, testo ela, garanto que ela está redondinha e depois, por exemplo, eu implemento o meu front-end, testo ele também, talvez até só de forma visual, né? E linko ele com o meu binding na sequência. Então, eu consigo fazer, escalar times aí, né? E fazer a sua implementação, testar, evoluir, como a gente falou, tudo de forma segmentada, pedacinho por pedacinho, tudo desacoplado. Então, isso ajuda muito na manutenabilidade. O quarto grande ponto positivo é que existem muitos frameworks que suportam a implementação de MVVM de forma facilitada, né? Ele já tem ali bibliotecas, como a gente já falou, que ajudam você a implementar esse padrão. Legal, e agora falando dos quatro pontos contras deste padrão. O primeiro é que eleva a complexidade da sua aplicação. Então, o processo de troubleshooting, de debug, é mais complicado. Por quê? Por exemplo, um debug de uma aplicação como essa, principalmente falando de uma segmentação de client-side e server-side, vai ficar muito mais complexo, né? Você vai ter ali, até um determinado momento que vai acontecer uma requisição, aí essa requisição é assíncrona, e aí, esse back-end vai estar rodando na sua máquina, vai estar rodando num ambiente de desenvolvimento ou você vai utilizar direto produção. Então, fica um pouquinho complicado de você orquestrar e arrumar aí os valores de input, quando que recebe, quando que o output é recebido, né? Se o problema não era uma latência, por exemplo, talvez seja um pouquinho complicado, e aí, para contornar isso, você precisa ter ótimos logs para facilitar esse processo de troubleshooting. O segundo ponto contra é que, se você não tiver uma biblioteca, se você não utilizar uma biblioteca ali que auxilie você na implementação desse padrão, você vai ter muita dor de cabeça, vai ser ainda mais difícil de você implementar o padrão. Com uma biblioteca, você já tem um nível de complexidade um pouquinho maior do que um trabalho, por exemplo, com code behind direto. Você tem uma arquitetura mais elaborada, mas você tem mais trabalho. E sem o framework, você ainda tem mais trabalho, tá bom? Então, esse é o nosso segundo ponto contra. O terceiro ponto contra é que não é tão fácil assim implementar métodos de teste como em outros padrões arquiteturais. Por quê? Porque você vai ter que pensar no teste funcionando de acordo com o comportamento do MVVM, pensando em como ele mantém o estado, por exemplo, da Vue, que fica lá na VM, é a VM que é responsável por manter o estado do front-end. E por aí vai, toda essa complexidade de binding e tudo mais, você tem que pensar nisso na hora que você está montando o seu teste, seus mocks e tudo mais. Então, é uma complexidade a mais para métodos de teste. E o quarto ponto contra deste padrão é que se você não tiver ali uma certa vivência dos desenvolvedores com ele, uma certa prática dos desenvolvedores com ele, que você terá ali algumas confusões, até com desenvolvedores mais experientes isso vai acontecer, algumas confusões relacionadas à manutenção de estado de front-end, que passa a estar ali na Vue Model. E isso é um pouquinho mais confuso, é um pouquinho mais complicado. Às vezes você espera que o valor seja alterado e ele não é, né? Tem uma dependência de uma atualização de uma model, isso pode acontecer também, né? Que vem de um evento que de repente falha. Então, a manutenção de estados da tua Vue é também aí um pouquinho mais complicada, é um pouquinho mais confusa. Agora falando sobre quando utilizar este padrão. Bem, este é um padrão que deve ser utilizado principalmente para aplicações grandes, né? De grande porte. em geral, tá? Que façam uso de frameworks que suportem o MVVM. Então, se o framework de front já suporta esse padrão arquitetural, né? Suporta o MVVM. E o nosso front-end, ele é mais complexo, é de uma aplicação maior, que requer ali mais cuidado, ele tem uma longevidade maior, né? Os meus requisitos arquiteturais me indicam que manutenabilidade é algo importante, que experiência com usuário é algo muito importante. Se os nossos requisitos indicam isso, né? Então, é sinal que o MVVM é sim para o nosso projeto. Principalmente se a gente estiver pensando que ele tem uma escala de evolução ali que vai durar um tempo maior, tá? Tem uma curva aí de longevidade mais alta. Beleza? Bom, e quando a gente não deve utilizar o MVVM? Eu diria para você que aplicações simples demais, pequenas demais, né? Elas não vão se beneficiar do padrão. afinal de contas você vai ter uma complexidade maior de implementação, vai ter um tempo maior de desenvolvimento, né? Inicial. Depois, para manter, talvez você tenha uma certa estabilidade, tá? Na curva de manutenção. Mas, a versão inicial você tem um gasto maior, é um tempo maior do que o convencional. Então, para uma aplicação simples que não tende a crescer muito, a evoluir muito, não é recomendado, tudo bem? Eu também não recomendo para MVPs. então imagina que você tem ali um MVP seguindo literalmente o que deveria ser, né? Que é para você testar o negócio, avaliar se o negócio é aderente ou não para um usuário, onde você está mais preocupado com o feedback do usuário em relação à funcionalidade que você está entregando, ao invés de ficar preocupado com outros atributos tecnológicos e detalhes ali de experiência, né? Você está mais preocupado com o usuário gostar ou não daquela funcionalidade, você está entregando uma funcionalidade mínima ali para o usuário. Então, para o MVP também não é recomendado e eu não gosto de recomendar. Eu gosto de recomendar para algo já mais definitivo, tá? A não ser que você tenha literalmente um MVP muito bem projetado, que tenha uma nascente muito sólida para ser o definitivo, o que eu também já não recomendo, porque você tende a ter ali um esforço maior de desenvolvimento, de criação de fundações e muitos etc, né? para uma aplicação de maior longevidade. O MVP, né? Eu direciono tipicamente para ter uma longevidade curta, é só para testar o negócio, é só para testar se aquela funcionalidade realmente vai atender os nossos usuários e aí até o back-end a gente projeta mais ou menos, né? Para ser evoluído para a versão final. Mas, enfim, o front também pode seguir esse caminho, mas tendo em mente aí que isso vai elevar o tempo de desenvolvimento. Então, eu particularmente não gosto de recomendar para MVPs. Então, é que sempre tenha em mente os seus requisitos arquiteturais. Os prós e contras que nós falamos aqui, eles devem casar com os seus requisitos arquiteturais, de forma que se tenha ali na balança, né? Um saldo positivo. Ou seja, melhor, né? Implementá-lo do que um outro padrão arquitetural. Beleza? E aí, que você curtiu esse conteúdo? Nele, nós tratamos de uma forma um pouquinho diferente o MVVM do que os conteúdos que a gente vê disponibilizados no YouTube, né? Ao invés de dar um foco de como implementar o MVVM, um foco de como direcionar o uso do MVVM, os prós e os contras e esse link com os requisitos arquiteturais. Se você curtiu, deixa um like para a gente, para a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Beleza, Arki? Então, nós ficamos por aqui. Até o próximo conteúdo.